Olha, só tem promoção boa e produtos de muita qualidade aqui na Solo Floor Decor. É pra você deixar a sua casa muito bem decorada e mais bonita. Pode aproveitar, tem pisos laminados de vários padrões aqui, não é, Tati? Isso mesmo, Mônica. Esse aqui, eu tenho oito cores dele. Laminado tradicional, 39,90 m², dessa cor aqui, que é o Carvalho Dourado. Que combina com qualquer decoração. Muito bonito, 39,90 m² colocado e paga em dez vezes. Tudo em dez vezes. Legal. Inclusive, esse piso laminado autobrilhão é só que show, hein? Piso mais sofisticado. Esse é o laminado autobrilho, 12mm, AC3. Ele tem uma blindagem especial contra a água, então deixa mais resistente à umidade. Excelente. Mais requintado, realmente, 69,90 m². Olha. Já com instalação também, também façam dez vezes pra facilitar pro cliente. Preço especial e oportunidade. Tem mais, vários modelos de papéis de parede, persianas aqui, tudo com 20% de desconto na cobra do piso? Isso, pra quem fechar qualquer tipo de piso, 20% de desconto, persianas, papéis de parede. Perfeito. Vitor Ferreira do Amaral? 911, telefone é o 3033-6262. O site é o solopiso.com.br. É solo, flor e decor pra você. Corra.